Pega a palavra de Deus pra gente fazer leitura, lá em Josué, capítulo de número 10, versículo de número 12. Veio pra ouvir a voz do Senhor, veio pra receber de Deus, então já chega declarando. Fala, porque o teu servo ouve, fala, porque a tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você por intermédio da sua palavra, que alimenta, que salva, que liberta, que transforma, que restaura. Sua palavra que nos levanta todos os dias, nos ergue, nos põe de pé, não é verdade? A palavra de Deus que consola o nosso coração. Olha o que diz a palavra do Senhor. Josué, capítulo 10, versículo de número 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Perceba só que aqui a palavra de Deus está nos falando que em um determinado dia o povo estava em guerra. Porém, Josué percebeu que o tempo não era a favor deles. Ele percebeu que não iria dar tempo chegar e obter vitória. E sabe o que eu acho interessante? Exatamente neste momento, Josué usou de um posicionamento importantíssimo, poderosíssimo. Ele começou a conversar com Deus. Ei, eu não sei o que fugiu do controle das tuas mãos. Eu não sei o que você está olhando e está dizendo assim, mas não vai dar tempo, mas não vai ser o suficiente, mas não vai ser o bastante, mas não vai dar certo. Eu não sei o que você está olhando e está tirando essa conclusão. Mas o Senhor, ele marcou um encontro para falar com você e dizer, ei, a tua oração, ela pode mudar por completo este cenário. Começa a conversar com Deus aí neste lugar. Começa a falar para Deus o que você está vivendo aí. Fala para Deus o que você precisa. Do que você necessita? Qual é a providência que você precisa da mão dele? Qual a intervenção? Conta para Deus aí. Na blá, só que quando a gente está com o coração aflito, quando a gente está com o coração machucado, a gente quer falar, às vezes, com o melhor amigo, com a melhor amiga, a gente liga para um parente, liga para alguém que você tem extrema confiança, ou alguém que é mais experiente do que você no assunto, não é verdade? Olha aqui, sempre nós procuramos alguém na hora da adversidade. Pois é, papai está dizendo para você, vai para aquele que tudo pode. Vai para aquele que pode resolver esse negócio. Vai para a presença do Senhor e começa a conversar com Ele. Vai na blasforia. E Deus vai te dar estratégia aí neste lugar. Você está entendendo? E Deus vai te dar estratégia para você sair daí com vitória na mão. Lá estava Josué, olhando ao seu redor e entendendo que não daria tempo de sair com vitória na mão daquela peleja. Que o tempo não estava favorável a ele, não colaborava com ele. Eu não sei o que não está colaborando com você. Talvez você está olhando e está dizendo assim, para obter vitória eu precisaria que esse negócio colaborasse. Para obter vitória eu necessito de que essa pessoa haja diferente. Para esse negócio dar certo eu preciso desta providência. Eu não sei qual é a tua necessidade aí do outro lado. Mas eu quero neste momento, olha aqui, trazer algo de Deus para o teu coração. E o Senhor, Ele fala para ti, vai para um particular com Ele. Porque Ele quer intervir nessa história. Vai para o particular com Ele. Porque Ele quer fazer milagre aí neste lugar. O Senhor quer operar aquilo que você não pode fazer. Ei, vai para o particular com Deus. Quantas vezes, olha aqui, ficamos tristes porque quem nós procuramos não pode falar conosco ou não quer. Quantas vezes nós ficamos aflitos porque alguém não quer nos atender ou não quer nos ouvir. Não é verdade? E nós ficamos inquietos com isso. E o papai está dizendo para você e a porta está aberta. Você sabe que tem acesso direto. Você sabe que não precisa marcar reunião. Você sabe que você não precisa, olha aqui, pedir licença. É só chegar, é só falar, é conversar, dobrar o teu joelho e ir lá para o teu secreto com Deus. Ir lá para o teu particular e se preparar para ver o grande agir de Deus aí neste lugar. Papai está dizendo para você. Ei, começa a conversar com Ele. Conta para Ele o que você precisa. Porque vai ter providência por estes dias. Você creia? Declara aí nos comentários. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Na vanabla sorene cantada. Abla sorea. Olha aqui. Por estes dias vai ter resposta, resposta de oração, resposta de particular. Aquilo que você pensou que não ia dar tempo para operar. Aquilo que você pensou que não ia dar tempo para viver. Aquilo que você pensou que não ia dar tempo para chegar na palma da tua mão. Aquilo que você pensou que não ia dar tempo para se realizar. Papai está dizendo para você nesta hora. Prepara aí o teu coração. Porque o teu particular com Deus muda muita coisa. O teu Deus tem poder para adiantar e para voltar o tempo. Você está entendendo? A Bíblia vai dizer que quando o Senhor ele sara a Ezequias. O Senhor pede para a Ezequias escolher. Ezequias, o que tu quer que eu faça para marcar este momento? Para que saibas que eu estou acrescentando vida na tua história. Eu estou acrescentando anos na tua vida. Olha aqui. Aí ele diz para a Ezequias. O que tu queres? Tu queres que eu adiante ou tu queres que eu volte o tempo? Sabe por que ele estava fazendo isso? Sabe por que o Senhor estava perguntando isso para a Ezequias? Porque ele é dono do tempo. O papai está dizendo para você, deva na braçura e descansa o teu coração. Vai para o teu particular com ele. Tenha certeza de uma coisa. Que aquilo que você não tem o controle nas mãos, o teu Deus tem. Você pode até não dominar o tempo. Você pode até não controlar o tempo. Pelo contrário, né? Tem momentos que é o tempo que está controlando a gente. Há momentos que é o tempo que está nos dominando. A gente sabe muito bem disso. A gente anda de acordo com o tempo. Mas o teu Deus não. Ele faz do jeito que ele quer. É hora que você vai ver o teu Deus multiplicando o tempo aí neste lugar. Você vai ver o teu Deus parando o tempo aí neste lugar. Você vai ver o teu Deus movimentando o tempo de uma maneira que só ele pode fazer. Vai ter gente chegando perto de você e perguntando como que isso aconteceu. E deu tempo. E você vai dizer, eu sou filho do dono do tempo. Eu sou filha do dono do tempo. Ele faz do tempo que ele quer. A gente pensa que não ia dar tempo. Aí ele faz um milagre acontecer. E a gente sair de lá com bandeira de vitória na mão. Você está entendendo? Papai está falando para você. Não te inquieta com esse negócio. Não está precisando de uma intervenção divina. Então conta para ele onde você quer que Deus toque. Está precisando de uma intervenção de Deus. Então vai contando para ele onde você quer que Deus opere. Está precisando... De um grande agir do papai aí neste lugar. Então conta para ele. É assim. Olha que o Senhor está diante de você como ele esteve diante daquele homem necessitado. Onde ele perguntou o que tu queres que eu te faça. E ele disse, Senhor, que eu veja. E ele disse, pois veja. Na vanablaçona. Papai está perguntando para você na história. O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Conta para o Senhor. Onde você quer que ele toque. Conta para o Senhor o que você quer que ele adiante. O que você quer que ele atrase. Conta para o Senhor. Ele é dono do tempo. Você não controla o tempo e se desespera quando vê o tempo passando. E pensa que não vai dar tempo. Mas Deus está dizendo, eu tenho todo o controle na mão. E eu quero intervir para te dar vitória neste lugar. Se você já está entendendo a palavra, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. O Deus que você serve está intervindo aí nessa história. O Deus que você serve está entrando com providência aí neste lugar. O Deus que você serve está fazendo o que você não pode fazer. A Bíblia vai nos falar, olha aqui que Josué orou. E Deus interviu. Parou o sol. Parou a lua. Você está entendendo? Olha aqui. Olha aqui. A palavra do Senhor vai nos dizer que o sol não saiu de onde estava e a lua não saiu de onde estava. Você está entendendo? O tempo, olha aqui, estagnou. O tempo parou. Papai está dizendo para você. Ei, você vai olhar e vai ficar surpreso com o que vai acontecer. Porque o teu particular com Deus está mexendo até mesmo no tempo. Papai está dizendo para ti nessa hora. Aquieta aí o teu coração porque vai ter sobrenatural acontecendo. E vai ter gente perguntando como que deu tempo. E você vai dizer, o dono do tempo interviu na minha história e operou milagre. Naquele dia Josué saiu de lá com vitória. Eu quero profetizar o particular que você está tendo com Deus. Está mexendo no tempo. E está, olha aqui, garantindo vitória para a palma da tua mão. Se você crer, tomar posse, recebe. E entende que essa palavra é para a tua vida, para o teu coração. É para você. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém.